Música Olá queridinhas Ei queridinhas, top das galáxias Meu povo, eu tô aqui com um vídeo muito especial Como vocês viram no título Hoje eu fui desafiada a criar Fotos Tumblr, mas eu não tô Sozinha nessa, minha amiga Mariana Meirinho tá nessa comigo E gente, nós nos unimos Pra fazer um vídeo diferente pra vocês A ideia é a gente sortear Local com um objeto Criar fotinhas bem Tumblr Pra vocês, é uma maneira de criar fotos Só que diferente, né? Porque a gente tá em desafio E também dupla, então será que a gente conseguiu? Espero que sim Mas antes de começar, mostrando pra vocês Quais foram as coisas que Mariana Sorteou para a minha pessoa fazer as fotos Eu já quero te convidar pra seguir Me seguir no Instagram Pra conferir as fotinhas, me segue lá Eu posto muita coisa bacana, mini tutorial Fotinhas bacaninhas Os inspiradoras de verdade Então vai lá, é Ursula Andres PWF Também se inscreve no meu canal Se você for novo no botão inscreve-se Querida, se ele estiver vermelho, minha bicha Se não tá inscrito no meu canal Se inscreva, ative o sininho Porque quando o sininho tá ativado Você recebe as notificações E como eu posto esses vídeos maravilhosos Na verdade Então vai lá, ative o sininho Deixa seu comentário Não esquece no canal da minha amiga Ver o que foi que eu sorteei para ela Pra você conferir as fotinhas que ela fez também Então eu vou deixar de enrolação Continua assistindo o vídeo Porque tá muito bacana O desafio de criar tua Tumblr, querida É muito desmaça Então vem comigo Oi, eu sou a Mariana E eu vim aqui desafiar a Ursula A fazer fotos Tumblr Então eu deixei aqui, ó No amarelinho Tem o local E no verdinho tem o objeto Que ela vai precisar usar Então Ursula, se prepare, minha amiga Para criar as suas fotos Tumblr Primeiro desafio é Você vai ter que bater uma foto no carro Usando um boné Achei super Tumblr Gente, o look que eu vou fazer agora Que a Mari sorteou pra mim É pra eu fazer uma foto dentro do carro Usando um boné Então eu vou fazer no meu carro aqui mesmo Em casa Eu não sei se eu vou deixar ele na garagem Eu vou fechar um pouquinho mais pro jardim Eu vou ver qual dá certo Porque tá fazendo muito sol agora E as vezes a foto filha só fica muito estourada Mas eu tentarei Espero que vocês gostem, né? Então bora lá E as vezes a foto filha só fica muito estourada E as vezes a foto filha só fica muito estourada E as vezes a foto filha só fica muito estourada E as vezes a foto filha só fica muito estourada E as vezes a foto filha só fica muito estourada E as vezes a foto filha só fica muito estourada E as vezes a foto filha só fica muito estourada E as vezes a foto filha só fica muito estourada E as vezes a foto filha só fica muito estourada E as vezes a foto filha só fica muito estourada E as vezes a foto filha só fica muito estourada E as vezes a foto filha só fica muito estourada E as vezes a foto filha só fica muito estourada E as vezes a foto filha só fica muito estourada Segunda foto Tumblr Essas duas Você vai Ter que fazer uma foto no supermercado E com uma meia Agora você que escolhe qual meia Quero ver essa foto, hein? Gente, agora eu tô indo Fazer uma foto do desafio Da meia no supermercado Não sei como é que eu vou fazer essa meia Essa foto Não sei como é que vai ser, mas eu tô em um supermercado Que eu conheço Nem sei se o povo vai deixar eu fazer foto Que eu tô gravando a câmera pra filmar Não sei como é que isso vai acontecer Eu só sei que eu tô tentando, viu? Essa foi a mais difícil, na minha opinião, por conta do estabelecimento Mas espero que dê certo Eu botei um look, eu botei uma jaqueta Oversize Com uma... Tipo uma blusa de basquete Só que feminina Que é um vestidinho No caso não é uma blusa, é um vestido Aí coloquei a meia e um slide Depois eu mostro melhor pra vocês E um óculos E um brinco dourado Uma cola pra ficar bem Tumblr Mas, meu povo, bora lá, né? Chega lá eu mostro pra vocês Gente, eu fiz a foto Não sei se eu sei Mas agora lá que eu tô morrendo, né? E terceira foto Tumblr Que você vai ter que criar é Na rua Com um óculos Tô ansiosa pra ver suas fotos Então, meninas Agora a gente vai pra foto Que é com óculos na rua Eu botei uma roupa bem básica Eu botei esse lencinho aqui Pra dar um destaque Coloquei um all-star Ficando um pouco mais alto vermelho Combinando com Com essa bandana Coloquei esse óculos Exasional Maravilhoso Coloquei um cropped E uma calça cintura alta Tipo legging Então, a gente vai pra rua agora Tentar fazer essa foto Tumblr Já viu, Mari? Espero que eu consiga E eu tô morrendo de medo Me cagando de me roubarem Mas em nome de Jesus Não serei Vamos lá? Viu comigo? Então é isso, meus amores Espero muito que vocês tenham gostado E aí? Missão cumprida A gente fez esses desafios direitinho Vocês gostaram das minhas sortinhas? Agora que você vai lá no canal da minha amiga Ver as sortinhas que ela criou também Porque eu desafiei ela Então vai lá no canal dela Vou deixar o link aqui embaixo Espero muito que vocês tenham gostado Não deixem de comentar De se inscrever De curtir o vídeo Porque se ele tiver mais de mil likes A gente volta com mais vídeos Desse tipo de desafio pra vocês Combinado? E claro, gente Indica esse desafio Pra seus blogueiros Seus youtubers favoritos Fazerem com as amigas também Desafio da foto Tumblr Muito massa, né? Então é isso Eu vou ficando por aqui Super beijo Fim com Deus Até a próxima E bye Bye-bye